E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Nubank, hein? Como ganhar dinheiro hoje em dia com a Nubank? Tem como? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então pessoal, já estamos aqui no aplicativo da Nubank. Meus gastos aqui, né? Você gastou normal, como vocês estão vendo aqui. Fiz as minhas compras parceladas. Será que eu consigo antecipar essas compras e ainda ganhar um dinheiro? Qual empresa de cartão de crédito faz isso? Nubank, hein? Então vamos lá. Antecipar. Aqui estão as compras parceladas. Aqui estão as empresas. Certo? A maior aqui foi da Magazine, né? Também gastei 900. O desconto aqui, se eu antecipar, vai ser 10 reais. Vai ser mais ou menos uns 15 reais de desconto. Eu vou antecipando o pagamento, né? Ah, mas é vontade. Se você tem dinheiro em mão, por que não pagar? Então vamos lá antecipar aqui. Vamos ganhar um dinheiro aí pra você gastar em outras coisas, né? Vamos lá antecipar aqui esse valor. Antecipar os 9 meses. Simular. Beleza. Vamos antecipar tudo, né? Tudo. O valor da parcela antecipada entrará na sua fatura de fevereiro. Depois de confirmar, não será possível desfazer a antecipação. Beleza. Vamos lá. Ok. Já ganhei 10 reais de desconto aqui no Nubank, hein? Antecipou. Beleza. Vamos ver aqui no final. Já aumentou pra quase 4 mil, né? Tem mais aqui? Vamos lá. Vamos ganhar o desconto, né? Vamos ver isso aqui. Desconto de 4,37. Vamos antecipar. Simular. Ficaram as 9. Antecipar. Você economizou quase 37, aí. Já é lucro, já é lucro. Qual cartão de crédito faz isso? Nubank. Opa, passou um pouco, hein? Agora vai ter que pagar tudo. É o jeito. É, vamos ver. Nós economizamos bastante. Vamos ver quanto que eu economizei. É isso aí, pessoal. O total de desconto aqui do antecipação da parcela deu um total de 17 reais em 93 centavos, né? Já é uma economia. Qual cartão de crédito você antecipando o pagamento, você ganha esse desconto? Só na Nubank. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido de ganhar dinheiro com a Nubank, hein? Você faz uma compra parcelada sem juros, aí na hora você tem dinheiro na mão, pagando esse pagamento, ainda ganha mais desconto. É isso aí, pessoal. Só na Nubank proporciona isso para os seus clientes, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!